E aí galera, sargento Hugo Dias e professor aqui do HD Cursos, meu irmão, pergunta que eu recebo todo santo dia aqui no meu direct. Recebi inclusive agora no grupo do WhatsApp aqui, que eu acompanho o grupo do WhatsApp do HD. Professor, cadê os concursos de polícia? Pessoal, vamos lá. Deixa eu explicar uma parada pra vocês. A gente que tá aqui há mais tempo, tal, nessa área de concurso público, a gente tem uma visão um pouco mais ampla da coisa. E a gente tem que passar isso pra vocês, até pra diminuir a ansiedade de vocês. Galera, os concursos policiais militares, é muito, muito provável que eles saiam no mês de junho, por causa do período junino. O período junino é um período que tem muitas festas. Eu, como policial militar, eu sei. São vários serviços que a gente tira, muito serviço extra. Então esse período agora é um período de muita violência, é um período tanto de festa, como um período de muita violência. Então galera, esse período junino agora, as autoridades de segurança pública, principalmente que eu tô me referindo aqui, concurso da PMPE e concurso da PMPB. As autoridades no geral, elas estão focadas na segurança dos eventos. Então, é muito improvável que alguns membros das comissões, como por exemplo da PMPB, que já tá tudo organizado pra sair o concurso, terem membros das comissões, de tudo que tá acontecendo lá, pra fazer o concurso público, porque eles estão envolvidos num período junino. Pernambuco e Paraíba são as capitais do forró, são os estados brasileiros que o forró é muito, muito importante. Campina Grande, Paraíba, Caruaru e Pernambuco. Então todas as energias estão voltadas para esses eventos. Ah, professor, mas tem tanto tempo. Enfim, eu sei. Se você tá ansioso, se você quer que esse concurso saia, eu também quero. Eu quero que saia o concurso porque eu quero divulgar a lista dos aprovados do HD, meu amigo. Eu quero que saia logo esses concursos. Quanto mais rápido sair, mais a gente divulga a lista dos aprovados, mais a gente transforma a vida de pessoas. Eu quero transformar vocês. Se tem uma coisa que eu quero é transformar meus alunos em policiais militares, que é o que a gente já vem fazendo há muitos anos. Então assim, entenda o contexto que tá acontecendo. Eu sei que muita gente tá desempregada, eu sei que muita gente deixou emprego, muita gente tá na situação difícil, muita gente já tá estudando há dois, três anos ou mais. Mas assim, entendam o momento. Entenda, tem uma visão macro das coisas. Então nesse período de junho agora, é muito, muito improvável que saia qualquer tipo de concurso. Devido à energia que as forças de segurança pública estão gastando em manter a ordem, manter a ordem desse período junino. Mas, eu tenho uma teoria. Professor, o que você pensa disso aí? Tenho uma teoria. Galera, esse período junino, geralmente a violência aumenta muito. Muita festa, muito roubo, muito tudo. Então eu acredito, tá? Eu acredito, é uma opinião minha, tá? É uma opinião minha, né? É uma opinião minha. Que passado o período junino, começar julho, acabar as festas, eu acredito, notícias positivas em relação aos concursos públicos, tá? PMPE tá bem frio, mas eu acredito que a governadora pode falar algo. Eu não sei se ela vai dizer data, tá? Eu não sei se ela vai dizer data, tá? Mas eu acredito que na PMPE vai sair alguma notícia. Algum tipo de notícia. Por quê? Porque a responsabilidade vai cair e ela vai ter que se manifestar em relação aos concursos da PMPE. Seria muito interessante que ela cesse pelo menos um ano. Final do ano, pronto. O cara já sabia. O cara parava, a segurança pública, as pessoas paravam e encher o saco dela. Pelo menos uma data. E da PMPE, tá? Eu acho que o concurso vai ser retomado. Vocês sabem que o concurso da PMPE tá todo engatilhado. O coronel Sousa Neto já falou. O coronel Sousa Neto já falou. O concurso da PMPE tá todo engatilhado. E o que eu tenho a dizer pra você, meu aluno? Nesse período junino, tá? Fique em casa. Não vá pra essas festas. Se poupe e vá estudar. Ah, pessoal, mas eu gosto. Você tem a vida todinha pra curtir festa junino. A vida toda. Depois você passar no concurso. Tá? O momento agora é de ficar em casa. O momento agora é de estudar. Tem a hora de estudar e tem a hora de brincar. Você tá na hora de estudar. Ano que vem você brinca com dinheiro no bolso. Então, esse período agora é hora de você estudar. Então, senta a bunda na cadeira, meu irmão. E vá estudar. Porque é muito provável que julho, no terminal mês de junho, venha notícias positivas. Tá? Então, a gente tem que ter expectativa positiva. Então, eu acredito que julho, né? A gente tem notícias boas de algum concurso aí, vai vir notícias boas. E você tem que estar preparado. E a pergunta que eu faço no final desse vídeo aqui é, se a prova fosse hoje, você estaria preparado? Tá? Então, reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Se a prova fosse hoje, você estaria preparado? Então, vá se preparar. Tá? Galera, se gostou desse vídeo, por favor, dá moral a gente aqui. Clica lá no curtir. Muito importante. Comenta lá. Pessoal, gostei da sua opinião. Professor, eu não concordo. Mas é muito, muito importante que vocês comentem. Tá? Eu não gostei, eu gostei. Qualquer coisa que vocês falarem, a gente vai saber se vocês gostam ou não do conteúdo da gente. É muito importante isso aí. Comenta lá. Tá? Comenta lá. Beleza? Então, bons estudos. Tá? Quem vai pra festa, nada contra. Boa festa. Cuidado. Tá? E quem não vai pra festa e tem um pensamento a longo prazo, vai estudar. Que eu tenho certeza que você ganha muito mais. Valeu!